Amém. Amém. Sentir o calor do irmão, do próximo, precisamos estar próximos. Basta ver a atitude de Jesus, sempre com aquela interação tão bonita com os apóstolos, com os discípulos, sempre arrodeado de pessoas, vivendo a comunidade, vivendo a fé, vivendo a esperança. A nossa paróquia deve ser esse espaço profundo e belo para vivermos esse calor humano que é esquentado, que é produzido em nós pela graça e ação do Espírito Santo. Estamos meditando esse texto tão bonito, tratado, prático dos vícios e das virtudes, da Beata Maria Concepcion Cabreira de Armida, a popular Conchita. Hoje medito aqui na página 37 o tema a penitência, dentro desta primeira família de virtudes. E a Beata vai nos ensinar que a penitência é o fogo que conserva as virtudes, conferindo-lhes sempre novo vigor. Dela surge o desprezo de si, dela brota a ânsia de padecer o desejo de imolação. Isso para o mundo, o contexto nosso atual, é um absurdo. Falar em penitência, em sacrifício, nesses tempos de carnalidade e de pecado, é realmente mexer com um vespeiro. Basta a gente olhar para a vida dos casais. Quantos casais que não querem ter filhos, para não ter trabalho com os filhos? Não entender o sentido da vida nem do casamento. Mulheres aí com o Dio, mulheres que usam, assim, os anticoncepcionais, Dio, aquela injeção do dia seguinte, tudo para não ter filhos. Ah, eu não dou conta de fazer o método natural de espaçamento dos filhos, porque a gente não controla. Falta de penitência, falta um pouco de sacrifício. Isso que a Beata Conchita fala para nós é muito importante. A penitência é como esse fogo que conserva as virtudes. Nós precisamos fazer penitência. Precisamos fazer sacrifícios. Pois, do contrário, nós vamos viver sob o império da nossa carne, o império do nosso pecado. Se a gente, fazendo penitência, lutando, orando, jejuando, já temos tantas tentações, tantas incidências da carne na nossa liberdade, imagina, prezado ouvinte, se a gente não faz. Nós vamos sendo tomados. Então, você não fica muito feliz de ver a sua igreja cheia, derramando de pessoas. Há muita gente na igreja que já perdeu o sentido da penitência, que está na missa, mas a missa já não está dentro do coração dessas pessoas, está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas por razões exatamente da falta de penitência, de sacrifício, de humildade. E por falar em humildade, nesse tema aqui, a Beata Conchita nos lembra que ela é autora desta grande virtude e preserva seus atos, a humildade. Mas quem permite seu crescimento é o amor divino. Ninguém pode ser humilde sem a ajuda de Deus. Ah, eu quero ser humilde por mim mesmo. Vou fazer um monte de sessões, de controle da mente, de terapias, etc., para construir a minha humildade. Bom, pode até ajudar, mas a humildade, ela não vem desse mundo. A humildade é uma virtude profundamente espiritual, que não se vê com os olhos, que não se toca com os sentidos, porque a humildade vem de Deus. E o grande exemplo de humildade é o próprio Cristo, que sendo Deus se fez homem e veio aliar-se a nós nas nossas misérias para nos curar. A penitência, diz ela, é muito agradável a Deus e tem muitas afeições. Alcança inúmeras graças para as almas em geral e para a alma que a pratica. A penitência atrai a ternura do coração de Deus, espia e ganha merecimentos. A penitência brota da humildade, sentencia a nossa querida Conchita. Fica para nós esse ponto. de meditação nesta sexta-feira. Dia que a gente olha para a paixão de Jesus, que a gente reza via sacra. Dia que nós pedimos esta graça de Deus para uma boa penitência, um sacrifício, para tornarmos melhores a cada dia. Melhores no caminho da virtude, no caminho do seguimento a Jesus. O católico que não faz penitência, que dá aso a tudo aquilo que os seus sentidos querem, com certeza não vai alcançar uma gloriosa piedade e muito menos uma espiritualidade profunda. Nós precisamos voltar a esses valores tão importantes que são as virtudes e o combate aos vícios, como sempre os santos nos ensinaram. Mas hoje tem tanta gente na igreja que não gosta dos santos. Acho que os santos são exagerados, que eles falaram por seu tempo que não tem nada mais a dizer para nós hoje. é um absurdo. Gente que só quer novidades. Nem sempre Deus mora nessas novidades, porque a grande novidade nossa é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. É Ele o centro da minha vida e da sua. É nele que nós encontramos, na força do seu Espírito, a graça necessária para termos uma vida humilde, simples e carregada de penitência. O Evangelho da Santa Missa desta sexta-feira nos traz Marcos 2, de 1 a 12. O Senhor Jesus, no final desse texto, diz para o paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse Ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim antes. Aqui nós estamos diante de uma cena extraordinária, de um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Um milagre que advém do perdão, da cura do pecado, daquele pecador que o havia entrevado. E não é de se assustar que muitos, muitas e muitas enfermidades, sobretudo de origem psicológicas, elas advêm das realidades pecaminosas que as pessoas trazem e ostentam em seus corações. Então, o pecado pode me tornar um homem enfermo, pode estragar o meu corpo. O pecado tem poder também de estragar o corpo. E aqui, entra em cena a força de Jesus. Levanta, toma teu leito e vai para casa. E em outras passagens, Jesus diz, os teus pecados são perdoados. Por que nós devemos fazer penitência? Para termos humildade. Qual o sentido da humildade na nossa vida? Reconhecer que somos pecadores. todos nós, sacerdotes, religiosos, todos. Ninguém pode arrogar a si mesmo a conclusão de que não tem pecado. Todos nós temos pecados. E às vezes muitos. E nosso Senhor nos adverte nessa sexta-feira para que possamos na penitência, na renúncia, nos libertar de nós mesmos, das nossas misérias humanas, dos condicionamentos que ostentamos dentro de nós, que tanto mal faz a nossa santificação. Deus nos quer inteiros, com corações profundamente sacrificados, treinados na renúncia para melhor servir e amar e mergulhar no mistério dele, o ressuscitado. Que o Senhor Jesus te ajude, prezado ouvinte, a ter essa humildade de reconhecer que você é pecador. Eu tenho recebido muitas ligações, pedidos de orações por pessoas ignorantes que mesmo na hora da morte não têm a humildade nem de aceitar o Padre para lhe conferir a unção dos enfermos e atender a sua confissão. São os impenitentes finais. Como é triste, como é doloroso para um Padre piedoso, um Padre de verdade, um Padre que tem fome de salvação das almas, quando encontra uma pessoa em estado de impenitência final. Não sente a necessidade da misericórdia nem do perdão de Deus. Está à beira do fosso, do abismo e da condenação. Sejamos humildes, façamos uma boa confissão. A quaresma já está avizinhando de nós e será um tempo muito bonito. E nós vamos viver muito bem a nossa quaresma esse ano, aprofundando cada vez mais a espiritualidade quaresmal, o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Então já comece a preparar-se para uma boa quaresma, já emendando de vida agora. não deixe para fazer a penitência depois, vamos fazer os nossos sacrifícios agora. Quem não pode fazer jejum pode fazer algum tipo de penitência para melhorar o seu estado de alma, para aprimorar a sua penitência e acrisolar dentro de você o fogo do Espírito Santo que nos leva a amar o próximo e a Deus sem medidas. Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus bendito e santo, quero te entregar neste momento, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, Senhora das Dores, as dores e os sofrimentos do ouvinte que ora comigo neste momento. Seja as suas feridas curadas, saneadas pela graça e a força do Senhor nosso Deus, que o seu dia seja na bênção, que a paz reine no seu coração na sua família, que a humildade seja o grande véu de amor a te revestir, prezado ouvinte, a te fazer uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais amada, sem amargura, sem tristeza, que o seu dia seja também um dia de cura, de restauração, de perdão e de santidade. Amém. Pela intercessão da Virgem dolorosa que esteve aos pés da cruz do seu Filho no Calvário, desça sobre você, dileta e amado ouvinte. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, um abençoado dia de sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, dia de esmola e dia de oração. Amém.